Oi gente, tudo bem? Esse é o segundo vídeo dessa semana e eu tava dando uma olhada assim no geral aqui no canal dos vídeos que eu não fiz ainda pra aquarela e esse vídeo eu percebi que eu não tenho aqui no canal então eu falei, é melhor eu fazer, porque né e o tema do vídeo de hoje é papel pra aquarela para iniciantes aqui no canal já tem um vídeo eu vou deixar aqui em cima que é sobre papel 100% algodão porque quase não existe este conteúdo em português bem explicadinho exatamente sobre papel 100% de algodão que é mais profissional e tudo mais e aí eu fiz esse vídeo, deu um geralzão lá faz bastante tempo mas eu não fiz o tipo de vídeo específico pra quem está começando que por acaso é este aqui antes que eu me esqueça se inscreve nesse canal agora se você não é inscrito pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo dá um like e comenta aqui embaixo se você tiver qualquer dúvida que eu tô sempre respondendo todo mundo, tá? eu nunca deixo ninguém no vácuo pelo menos eu tenho se você também não participa do nosso grupo secreto do Facebook o link também tá aqui embaixo no box de informações geralmente lá no grupo a gente conversa de assuntos que eu trato bastante aqui no canal de dicas de materiais onde vocês podem encontrar se aquarela X é escolar, estudante profissional e tudo mais, tá bom? lembrando também que eu tô mega feliz e mega ansiosa semana que vem eu vou lançar o meu curso de aquarela online do módulo 1 para introdução da aquarela, tá? se você quer mais informações ou se você também quer fazer o curso aqui embaixo tem um formulário pra você preencher o seu e-mail pra eu poder repassar pra você as informações e você saber mais sobre o assunto todo, tá? vão ter poucas vagas porque eu vou fazer o seguinte eu vou fazer esse curso em turmas, tá? eu vou ver melhor como é que eu faço mas eu explico mais pra frente sobre essas informações do curso, tá bom? então como são poucas vagas deixa o seu e-mail aqui embaixo pra você não ficar de fora pra você não ficar sem as informações e já se preparar pro lançamento que vai ser semana que vem, tá bom? enfim para que a técnica de aquarela funcione 100% o seu papel precisa ser específico pra aquarela ou seja, ele precisa ser a partir de 300 de gramatura ele não pode ser menos que isso por quê? quando a gente trabalha com aquarela a gente trabalha com tinta e água e a água vai enrugar o seu papel e o papel também tem que absorver então o papel de aquarela ele costuma ser exatamente mais caro porque ele é tratado exatamente pra que ele faça isso além de você usar tintas estudantis que reajam do jeito certo você precisa também de um papel de qualidade eu não tô dizendo pra você comprar papel profissional você não precisa de novo, tá? não precisa então, papel 100% celulose que é pra estudante iniciante na aquarela é o suficiente, tá? contanto que o papel não enrugue e contanto que o papel não distorça as próprias cores das tintas porque isso acontece isso já é um ótimo começo pra quem tá estudando aquarela de forma inicial com papel de qualidade tá bom? o papel de aquarela vai ser um pouquinho caro porque ele exige de uns certos cuidados e como eu disse antes eles são fabricados especialmente pra aquarela porque você trabalha com muita água e a tinta tem um composto diferente das outras técnicas e tudo mais porém tem umas formas que eu costumo usar muito que poucas pessoas às vezes conhecem ainda mais quando tá se iniciando na aquarela que fica mais em conta é você comprar papel de rolo ou até mesmo papel em folhas unitárias só que de tamanhos grandes ou seja você pode comprar papel no tamanho A3 que são 2x4 ou papel de tamanho A2 que são 2x3 ou papel de tamanho A1 que aí vão ser 2x2 e depois um papel A0 que é maior ainda que seriam tipo 2 papéis A1 então cada hora eles vão duplicando de tamanho o que geralmente acontece quanto maior a folha melhor porque você vai cortando sempre em pedacinhos e aí você vai usando aos poucos de uma maneira mais consciente do tanto de papel que você tá usando você também pode usar papel de aquarela frente e verso porque com papel a cara é bom a gente usar cada milímetro dele então eu tô sempre usando frente e verso nos papéis de 100% celulose você consegue usar facinha ou frente e verso por mais que a textura de trás seja um pouco diferente da parte da frente você consegue usar perfeitamente bem além dos rolos e dos papéis unitários vocês também encontram esses papéis em blocos em blocos ou até sketchbooks existem os sketchbooks artesanais e os sketchbooks industriais que são as empresas que costumam fazer em larga escala então eles vão ter a encadernação às vezes em wire ou até nas de plastiquinha como se fosse caderno e os sketchbooks artesanais geralmente eles são costurados à mão ou até com uma encadernação mais feita à mão também em relação às agolinhas e tudo mais eu mesma tenho uma loja que eu fabrico eu produzo desenvolvo esses produtos em sketchbooks artesanais pra aquarela também eu vou deixar o link da minha loja aqui embaixo caso vocês queiram comprar também algum sketchbook de aquarela comigo ou qualquer outro caderno todas as estampas que eu faço são autorais e tudo mais se você é iniciante na aquarela como eu tinha mencionado antes eu sempre vou indicar pra você papel 100% celulose também existe papel que tem uma mistura de bambu de fibra de banana de canhama etc mas esses aí são um pouquinho mais difíceis de achar e geralmente eles tem 50% de bambu misturado com celulose ou algodão etc mas isso varia muito mas se você realmente tá começando eu indico muito 100% celulose porque ele é bom e ele também é barato em relação ao seu custo-benefício tá e uma coisa importantíssima que a gente tem que lembrar sempre que for comprar papel de aquarela eles precisam ser livre de ácidos porque quando o papel tem ácido ele vai amarelar com o tempo e isso vai influenciar também na tinta que você usou nesse papel de aquarela na pintura e tudo mais quando o papel ele é sem ácidos ele nunca vai amarelar porque ele foi tratado exatamente pra isso então se você fez uma pintura e sei lá tenha 500 anos com você ele nunca vai amarelar exatamente porque ele não tem ácidos e isso também não vai influenciar a pintura da aquarela agora se você tem uma folha que tem ácido provavelmente ele vai amarelar e ainda vai estragar a pintura que tem nesse papel e isso é tipo 30 ou 40 anos se você quer que uma pintura um trabalho seu dure você tem que se informar olhar se na embalagem tá lá escrito livre de ácidos porque isso vai influenciar muito no seu trabalho final também existem diversas marcas no mercado que vendem de várias texturas e de vários tamanhos mas as marcas mais conhecidas pra estudantes de aquarela são as seguintes a canson linha universitária que ela tem uma textura levemente estreada que eu particularmente não gosto quando você vai terminar uma pintura geralmente e você depois vai escanear fica parecendo umas listras junto com esse junto com a sua pintura e fica mais difícil ainda se você quiser remover essa textura no photoshop que isso vai dar muito trabalho então por exemplo essa estria é como se fosse várias ondinhas que sobem e descem certo aonde ela afunda fica um acúmulo de água e de tinta e a ondinha que sobe essa aqui fica com a com falta de tinta porque ela escorre por esse buraquinho né e aí fica a listra branca que eu falei pra vocês tem gente que gosta mas eu não gosto você pode também comprar esse papel e usar o lado avesso dele mas se você está comprando papel de aquarela você vai querer usar os dois lados dele porque né papel custa dinheiro então eu não sou muito fã mas se você gosta então use não tem problema e aí você vai testando o que você puder certo existe também o canção aquarelo XL que inclusive é inclusive esse bloco aqui eu tenho esse formato que era de um amigo meu só que ele não é específico pra aquarela ele comprou fora do Brasil e tudo mais tem uma outra textura e tal mas é dessa linha aqui dessa capinha azul turquesa com esse aquarelo XL na capa existe também o canção mix média que é parente dessa capa azul turquesa aqui só que ele é um azul mais fechado o mix média ele é pra técnicas mistas mas você também consegue usar pra aquarela porque ele também tem a gramatura de 300 miligramas isso ajuda bastante porque essa é a gramatura principal pra aquarela a partir de 300 existem folhas de 600 800 de gramatura bem grossa mas geralmente essas aí são mais com algodão pra quem trabalha profissionalmente gosta de papéis bem mais grosso dependendo da finalidade também do projeto deles existe também o papel que eu sempre recomendo e eu amo de paixão que é o canção mombal que é esse aqui esse bloco aqui é quase um a três mais porque ele é muito grande e a novidade que eu não sabia que tinha e eles estão fazendo agora é que esse aqui é um bloco aqui ó na minha mão ele tem uns o areô ele é encadernadinho como se fosse um bloco bem estreitinho o arame a argola né então você usa com bloco mas como eu falei eu gosto de comprar tamanhos grandes porque eu vou cortando eu vou usando em pedacinhos ou até mesmo quando eu for confeccionar algum sketchbook também porque eu uso muito sketchbooks com papel de aquarela que eu mesmo faço e tudo mais mas existem vários tamanhos pro papel de aquarela tem tamanho A5 tem tamanho A4 A3 e assim vai crescendo existe também é alguns blocos que eles fazem de 12 folhas ou até menos que eles chamam de pochete é uma versão mais barata ainda pra vocês comprarem se vocês não querem tanto quantidade dessas folhas né mas eu gosto bastante do papel monval que a textura dele é bem suave e muito gostosa de trabalhar eu sempre falo brincando muito que a textura do monval parece uma parede não chega a ser lisinha mas também não é áspera ela é o meio termo dos dois e aí quando você vai escanear algum trabalho com esse tipo de papel da monval a textura dele fica bem suave faz aquela textura bem gostosinha que é bem típica de aquarela que fica aquela manchinha gostosa mas você também enxerga um pouco a textura do papel e não incomoda não faz listra nenhuma então eu sempre recomendo usem papel monval porque ele é mais gostoso ele trabalha melhor as manchas e as manchas não ficam uma cara feia sabe ele fica mais suave de ver porque é mais gostoso mas se você já está mais tempo estudando aquarela existem contínio inflado para vocês papel 100% algodão papel 100% algodão ele é bem mais caro é bem profissional e aí ele vai ter vários tipos de texturas que vão reagir de formas diferentes as manchas vão reagir também de formas diferentes eles são para finalidades distintas contanto que seja para uso iniciante e que você consiga trabalhar bem está ótimo você não precisa comprar um papel profissional que seja de algodão uma textura torchon e tudo mais então você está aprendendo não precisa surtar criar um monte de nó por causa disso os papéis de algodão eles são literalmente feitos de algodão o acabamento deles é diferente de uma celulose ele é literalmente feito de algodão ele vai absorver diferente ele vai manchar diferente e a mancha dele fica muito mais sutil do que como se fosse um papel celulose ele absorve a tinta a mancha de um jeito bem mais diferente mais suave depois que você começa a usar papel 100% algodão você vicia você não quer parar mais mas o preço então ajuda aqui no Brasil as marcas mais conhecidas de papel 100% algodão são o famoso artes que esse aqui é da capa rosa que ele tem uma textura satinada eu vou falar disso mais pra frente tem a versão da capa verde que é da cold pressed e tem a versão da capa laranja que é da rugosa mas essas cores verde rosa e laranja elas são padronizadas especificando justamente a textura de cada uma então o fabriano talvez também tenha isso faz tanto tempo quando vejo o fabriano talvez eu não lembro direito mas o canson mulan do roi tem essa característica dessas cores da capa do rosa verde do laranja pra especificar as texturas eles também tem a artes não é da canson ela é de uma marca francesa a canson mulan do roi é especificamente da canson então ela vai ser uma marca um pouco mais barata em comparação com a artes que é bem mais caro mesmo sendo 100% algodão e existe também que eles lançaram um tempo atrás o canson heritage que também tem esses três tipos de texturas e também papéis pra outras técnicas de pintura além da aquarela eu não usei mas só usando pra testar como eu tinha mencionado antes existem três tipos de texturas a satinada a coat press e a torchon a satinada é conhecida por hot press a grano fino que é da capa verde que é o que boa parte dos papéis celulosos são é a cold press ou a grano fino que ela é a textura meio termo dessas duas extremas né e a outra textura que é a granulada né que tem uma textura bem áspera bem ela tem uma aparência que parece literalmente papel artesanal por isso que ela é mais grotesca ela tem uma textura mais rústica assim então ela não é ela é específica pra outras finalidades né mas enfim esses papéis eles podem ser encontrados por várias texturas e cada textura possui uma finalidade e cada textura também vai ter uma mancha específica de aquarela que vai reagir ali no momento e isso também vai influenciar com os níveis de dificuldade então se você está literalmente começando fica só ali no 100% celulose na textura grano fino que é o cold press né o prensado a frio eu vou explicar pra vocês o porquê que eles são chamados assim tá a textura satinada ela é literalmente lisa ela parece muito um papel de marcador e ela chama que é prensada quente porque ela literalmente quando no processo de produção dela ela é literalmente prensada a quente e isso daí faz com que ela tire todas as texturas é como se você passasse uma roupa toda amassada ela vai ficar lisinha é o mesmo processo é praticamente a mesma coisa então o que que acontece ela tem um acabamento meio acetinado e isso faz com que as manchas são absorvidas muito mais rápido e elas vão manchar de uma forma bem mais definida quem usa muito esse papel é a galera da botânica que precisa de uns detalhes mais específicos então eles usam bastante e ele reage literalmente como se eu estivesse usando um papel para marcador com o marcador então ele fica bem chapado ele não faz umas transparências e uns degradez bonito como acontece nos outros papéis a textura fina que é ali daquela capa verde que eu mencionei antes que é a textura de bons papéis de celulose possuem ela é a da galera ali do meio da capa rosa e laranja e ele é o meio termo que é o que eu sempre vou indicar para todos os meus alunos que estão iniciando na aquarela ele chama que é prensado a frio ele não chega a ser prensado a quente portanto o prensado a frio vai deixar ainda com que você ainda tenha as texturinhas no papel tá e essas texturas ajudam a aquarela reagir melhor tanto pela mancha quanto pela forma que ela desliza no papel pela forma que ela consegue ser trabalhada no papel ela não seca tão rápido mas ela também não demora para secar então a textura do papel também influencia bastante nisso o 100% de celulose é de fibra que vem da madeira então vai ser não é algodão então ela vai ter uma diferença em comparação de como o papel vai absorver e vai marcar a tinta na textura na superfície dele novamente o que entra dentro do cold pressed né no 100% de celulose são as marcas que eu tinha dito antes a canção universitária a canção monval a canção o aquarelo xl e do mix média seja elas em folhas soltas em blocos em sketchbook e tudo mais e por último e não tão importante a textura rugosa que ela é mais conhecida como torchon que é uma palavra em francês ela é o papel mais texturado que eu já vi na minha vida e o mais difícil de usar porque como ele tem muita mas muita textura ele demora muito mais pra secar ele demora muito pra fazer as manchas e é mais pra galera que gosta de fazer paisagem a base literalmente de mancha as manchas na aquarela fica uma coisa mais traz mais uma certa ilusão de volume que é a famosa luz e sombra e que é por isso que a aquarela é tão famosa que você não vai usar só água e tinta misturar e passar pronto pintei a aquarela não é só isso então o papel rugoso ele costuma ser um pouco bem mais caro ele não é bem prensado a quente e nem prensado a frio ele é literalmente aquilo lá mesmo porque ele literalmente imita um papel como se fosse feito artesanalmente pra ter aquelas texturas bem rústicas né então isso faz com que a tinta demore bastante pra secar e o ambiente onde você vive em qual pedaço do Brasil isso vai influenciar também então gente é isso espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês que estão aí começando e estão meio perdidos em relação a papel não se esqueça de se inscrever neste canal já comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida deixa seu like pra eu saber que esse tipo de vídeo te interessa e me motivar a fazer mais vídeos como esse também não se esqueça que semana que vem eu vou lançar o meu curso online para iniciantes em aquarela então preenche o formulário aqui embaixo deixando o seu e-mail e outra coisa muito importante me segue no instagram anabluartwork porque eu vou fazer uma live explicando exatamente sobre o curso dando mais informações antes de fazer o senhor lançamento tudo bem eu vou avisar pra você eu vou fazer uma enquete pra gente combinar os horários e conseguir combinar isso tudo bonitinho e certinho tá bom tá bom tchau 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 E aí